Já é tarde Madrugada E você aí Não consegue nem dormir Você ora Não tem jeito Você diz que tudo está chegando ao fim Você chora todo dia sem parar Você diz que não consegue e aguenta É tão grande a aflição Quando o mundo fecha as portas pra você Nesta hora Jesus vem te socorrer Ter tirado a solidão Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se o Senhor te escolheu Ele vai te atender Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se Jesus estiver contigo Todo mal irá vencer Você chora todo dia sem parar Você diz que não consegue e aguenta Que é tão grande a aflição Quando o mundo fecha as portas pra você Nesta hora Jesus vem te socorrer Ter tirado a solidão Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se o Senhor te escolheu Se o Senhor te escolheu Ele vai te atender Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se Jesus estiver contigo Todo mal irá vencer Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se o Senhor te escolheu Ele vai te atender Ele vai te atender Não é preciso chorar Não é preciso chorar Não é preciso sofrer Se Jesus estiver contigo Todo mal irá vencer Se Jesus estiver contigo Todo mal irá vencer Não é preciso sofrer Ele vai te atender Eu vou te atender Eu vou te atender Eu vou te atender A CIDADE NO BRASIL